Luke, me ajude a tirar essa máscara. Você vai morrer. Que morrer, que nada. Eu vou me reeleger. Sabe de nada, inocente? Sabe quem eu sou? Joel! O Tiririca! Candidato a deputado federal! 22, 22! Não esqueça! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensam que fosse outra pessoa! Sou eu, abestado! Vote! 22, 22! Você tá muito louco.